Se eu fosse um super herói, eu seria super recaída Meu super é poder, é correr atrás de quem sofrerra com a minha vida E quem tem dó do super recaída Mas eu não sou um super herói, eu não Se eu fosse um super herói, eu seria super recaída E o meu super é poder, é correr atrás de quem sofrerra com a minha vida Se eu fosse um super herói, eu seria minha super recaída E o meu super é poder, é correr atrás de quem sofrerra com a minha vida E quem tem dó do super recaída Sem sombra do super recaída O Puxa Cina O Puxa Cina O Puxa Cina O Puxa Cina O Puxa Cina